E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mês de férias acabou e isso significa que agora é pra valer. Novembro está se aproximando e eu sei que só de pensar dá um frio na barriga, não é mesmo? Mas relaxa, vamos pôr em prática o que aprendemos nas aulas anteriores da psicóloga Mariana. Nada de sofrer por algo que ainda não aconteceu. Vamos viver o hoje, ou seja, focar na preparação para o Enem, beleza? É o seguinte, hoje no Goiás, bem no Enem, vai rolar duas aulas, uma de Química e outra de Geografia. Pra começar, vamos de Química com o professor Chóven. Fala, galera, beleza? Eu sou professor Chóven, professor de Química e hoje estou aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre algo que cai bastante no Enem, que é a Química Orgânica. Vamos falar mais precisamente sobre a classificação das cadeias carbônicas, tá? Então pega o seu material e já vai anotando tudo, não perde nada. As cadeias carbônicas, né? Essa propriedade de encadeamento do carbono, pode levar a diversas classificações que vão dar propriedades diferentes aos meus compostos. Lembrando que eu também posso classificar o carbono, grupos funcionais, N classificações dentro da orgânica. Primeiro passo ali pra você abordar a classificação de uma cadeia carbônica, pra você começar a definir essa classificação, é quanto ao fechamento da cadeia. Então existem cadeias que podem fechar ciclos e existem cadeias que não fecham ciclos. Nós temos as cadeias que são abertas, acíclicas ou alifáticas. Grava bem esse nome, tá? Vamos lá, aberta porque não tem fechamento. Acíclica, a negação, cíclico é do ciclo. E eu tenho a alifática também que é pra enfatizar uma cadeia, tá? Que além de ser aberta, não possui aromaticidade. Se você puder observar aí agora na tela, você tá vendo que a cadeia não tem fechamento de ciclo. Essa cadeia, ela tem extremidades livres. Isso é uma cadeia aberta. Agora, quanto ainda ao fechamento, nós temos as cadeias que são fechadas. Elas são chamadas de fechadas ou cíclicas. Cadeia fechada ou cíclica é a cadeia que vai apresentar um ciclo. Ela vai ter um ciclo carbônico completo. É bem notória a diferença. Uma fecha ciclo, a outra não. Então, essa que você tá vendo na tela agora é a fechada. Observa, são ciclos. A que a gente viu anteriormente, aberta. Ela possui extremidades livres. Mas, peraí, você pode ver também na prova do Enem, uma cadeia que é chamada de cadeia mista. Ô, o nome já tá contando pra você. Se a cadeia é mista, é porque ela vai ter uma parte que é fechada e uma parte que é o quê? Aberta. Observa que essas cadeias aí que estão como exemplo, são cadeias que possuem uma parte fechada e também uma parte que é aberta, que possui extremidades livres. Essas cadeias nós chamamos de cadeias mistas. Agora nós podemos falar quanto à disposição dos átomos de carbono. Nós temos, então, cadeias que são normais, retas ou lineares. E também temos as cadeias que são ramificadas. Vamos entender a diferença agora de cada uma? Vamos lá. O que vem a ser uma cadeia que é reta, normal ou linear? São sinônimos. É a cadeia que só apresenta carbonos primários e secundários. Presta atenção, se você não se lembra, carbono primário é aquele que se liga a apenas um carbono ou a nenhum. E eu tenho carbono secundário, que é o que se liga a apenas dois carbonos. Se você observar, nessas estruturas você só tem carbonos primários e secundários. Você está vendo que é uma cadeia que é reta, entre aspas, que não tem ramificação, não tem nenhum desmembramento carbônico. É como se fosse uma linha ali reta mesmo. Então, isso é uma cadeia normal. Agora, nós também temos as cadeias que são ramificadas. Cadeia ramificada deve possuir pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário. Professor, pode ter um terciário e um quaternário? Pode. Tem que ter pelo menos um terciário ou um quaternário. Terciário é o carbono que se liga a apenas três carbonos. Quaternário é o carbono que se liga a quatro carbonos. Se você observar, está vendo que agora eu tenho ramificações, eu tenho desmembramentos na cadeia? Isso, pessoal. São carbonos terciários e quaternários que estão promovendo esse desmembramento. São as ramificações da cadeia. Então, essas cadeias já podem ser classificadas como cadeias ramificadas. Outro nicho de classificação das cadeias carbônicas é quanto ao tipo de ligação que vai ocorrer entre carbonos. Agora, para ficar claro, presta bastante atenção no que eu vou te falar. O que interessa aqui são as ligações que ocorrem entre carbonos. Toma bastante cuidado. Então, vamos lá, então. Quanto ao tipo de ligações, nós podemos ter as cadeias que são saturadas e cadeias insaturadas. Cadeias saturadas são cadeias que apresentam entre carbonos apenas ligações simples. São só ligações simples, pessoal. Isso é uma cadeia saturada. Se você observar aí na tela, nós temos uma cadeia que é saturada. Ela só apresenta ligações simples entre carbonos. Agora, presta atenção. Se você observar, tem uma ligação dupla entre um carbono e um oxigênio. Lembra que eu te falei no início da aula? Essa ligação não me interessa para essa classificação. Ela está acontecendo entre carbonos? Não. Se ela não acontece entre carbonos, então eu não posso classificar essa cadeia como cadeia insaturada, no caso. Ela é uma cadeia saturada. Entre carbonos, eu só tenho ligações simples. E o que vem a ser uma cadeia insaturada? Cadeia insaturada, ela vai ter que apresentar pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Volto a repetir. Professor, mas e se aparecer uma dupla? Duas duplas? Uma dupla e uma tripla? Não interessa. Apresentou pelo menos uma insaturação, que é a dupla ou tripla, entre carbonos, eu classifico ela como heterogênea. Tem que ter pelo menos uma insaturação entre carbonos. Beleza? E aí agora você pode observar, essa cadeia, essas cadeias, elas possuem uma ligação dupla ou uma tripla entre carbonos. Bem fácil, né? Para a gente finalizar essa classificação aí das cadeias, nós temos que falar da aromaticidade, né? Vamos falar da aromaticidade ali mais de maneira específica. O anel benzeno, tá? O anel benzênico, o anel benzeno ou o anel aromático. Esse é o nome desse cara. O que é o anel benzeno? Ele é um composto, um hexágono. Vamos pensar assim, uma ligação entre três carbonos formando um hexágono ali. Pensa assim, dessa forma. E aí você vai ter ligações entre esses carbonos, sendo que são três ligações duplas que são alternadas. Então uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E elas estão em constante ressonância. O que é essa ressonância? É um movimento dos elétrons pi ali desses carbonos. De acordo com essa aromaticidade, de acordo com a presença ou não do anel aromático, eu consigo classificar as cadeias. Se a minha cadeia tem anel aromático, eu chamo essa cadeia de cadeia aromática. Já se a minha cadeia não tem anel aromático, eu a chamo de cadeia não aromática. Simples assim, os três anéis, eu coloquei, pessoal, é o mesmo composto, só que são três representações diferentes para o anel benzeno. Então o anel benzeno pode ser representado dessas três formas, para que de qualquer forma que apareça na sua prova, você possa matar a questão. Apareceu esse anel benzeno na sua cadeia, é uma cadeia aromática. Não apareceu, é uma cadeia não aromática. Beleza? Inclusive, a outra imagem agora das cadeias que não são aromáticas, dá uma olhada aí. Tem uma cadeia aqui no exemplo que ela é até cíclica, é um hexágono, só que só tem uma dupla. Ela é aromática? Não, ela é uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada, insaturada, mas não é aromática. Pessoal, outra classificação importante é quanto aos átomos que estão compondo as cadeias carbônicas, tá? Nós podemos classificar as cadeias carbônicas como homogêneas e heterogêneas. Heterogêneas. Cadeia homogênea é uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio, só. Isso, pessoal, é uma cadeia homogênea. Ela não apresenta um heteroátomo interrompendo a ligação entre carbonos. Aí você fala, professor, o que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, que vai estar ali interrompendo a ligação entre dois carbonos. Se interrompe a ligação entre dois carbonos, é um heteroátomo. Nós temos também as cadeias que são heterogêneas. Simples, né? Agora ficou fácil, igual morder água. Você já sabe que a homogênea não tem heteroátomo. E a heterogênea? Tem heteroátomo. Agora você vai ter a presença de um átomo diferente de carbono e hidrogênio, interrompendo a ligação entre esses dois carbonos, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Tem que estar entre dois carbonos. Se estiver ali na extremidade, não é heteroátomo, tudo bem? Os heteroátomos mais comuns são nitrogênio, enxofre, fósforo e oxigênio, tá? Esses são os mais comuns que vão aparecer aí nas cadeias carbônicas. Pessoal, então presta atenção que agora a gente vai resolver uma questãozinha do Enem bem simples, bem rápida. Só pra você ver como é que cai. É bem simples mesmo, tá? A questão do Enem de 2012 está falando assim, ó. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotados taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se, como valor padrão de 100% de octanagem, o isômero do octano, mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Letra A, N octano. Letra B, 2,4 de metilhexano. Letra C, 2 metilheptano. Letra D, 2,5 de metilhexano. E letra E, 2,2,4 trimetilpentano. Bom, pessoal, questão bem simples. Se você notar, a chave da questão está no número de ramificações. O texto foi claro e te disse que quanto maior o número de ramificações, maior vai ser a octanagem desse combustível. E nas nossas alternativas, nós podemos perceber que a letra E é a que possui mais ramificações. Você nota pelo início lá do nome da cadeia. Esses números aí, ó, 2,2,4 trimetil. Está te falando que tem um metil no carbono 2, tem outro metil no 2 e mais um no 4. Então nós temos três metils. De todas as nossas alternativas, é a que tem o maior número de ramificações. Portanto, é a que tem uma maior octanagem. Então essa é a alternativa correta. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que eu possa ter te ajudado pelo menos um pouquinho, né? E fica ligado, que vai vir muita aulinha boa aí no Goiás Bem no Enem. Valeu e até a próxima. Valeu, professor, pela maravilhosa aula. Moçada, no próximo bloco tem geografia aqui no Goiás Bem no Enem. O professor Douglas Santiago vai abordar os temas de capitalismo e globalização. Você não vai perder, né? É daqui a pouco. É daqui a pouco.